A gente falou que a meta da pessoa na vida não pode ser só material, tem que ser espiritual. E isso que ela trabalha e ganha parnasá e sustenta a família dela, é porque pela Torá a família tem preferência. Por isso, meus amados, meus irmãos, prestem atenção para o que está falado aqui resumidamente, muito resumido. E se Deus quiser, eu vou falar face a face, prolongadamente, eu não vou dizer quem está falando que vai conversar com as pessoas sobre isso, que o principal do trabalho de Hashem, nessas épocas, que é chamado calcanhar de Mashiach, época de calcanhar, época de ação, nossa geração, a geração do calcanhar de Mashiach, do pé, da ação, é o trabalho da Tzedakah. Como nossos sábios falam que o povo de Jesus só vai ser redimido justamente com a Tzedakah. É verdade que o estudo de Torá vale por todas as mitos voltas, inclusive pela Tzedakah, mas isso, o foco do estudo da Torá era naquela época, que o principal trabalho, na época dos sábios, da Gemara e da Mishnah, era realmente o estudo. E por isso que naquela época tinham vários sábios gigantescos, Tanaim, Moraim, os sábios da Mishnah e da Gemara. Hoje em dia, é claro que a gente tem que estudar a Torá, mas hoje em dia, na Iqvita de Mashiach, no calcanhar de Mashiach, que é a sucade da vida, o povo de Jesus já caiu até o pé, já estamos já no último nível, então que é o nível de ação. Então, não tem outro caminho sem grudar em Hashem de verdade, transformar o grudão em luz, somente na ação. Olha que forte! A ação, principalmente a ação da Tzedakah, como é sabido para os que são mais entendidos, que ação, divindade, quer dizer emanar, aspa, a influência, igual o que quer dizer que Deus fez alguma coisa, uma influência para quem não tem, para o nível abaixo. Então, nós também temos que ir lá e ajudar quem não tem, quem está abaixo da gente materialmente. Toda aquela pessoa que ela abate o seu Yetzirah, ela sacrifica o seu Yetzirah e ela abre a mão e dá mais Tzedakah e abre o seu coração também e ela consegue dominar o lado negativo dela e transformar a escuridão em luz, dando a Tzedakah. Então, Deus que está ali, que está pairando no nível de ação, que é na nossa geração, o Yetzirah do Yetzirah no calcanhar de Mashiach, ele vai pairar sobre a gente e vamos merecer ver olho no olho, ou seja, claramente no físico, quando Deus vai voltar reveladamente para Jerusalém com a construção do templo em breve. Música Música Tchau, tchau, tchau.